Torcedor de verdade é aquele que aparece na dificuldade. Gama, te amarei pela eternidade. Ei, vamos ficar na Série C, vamos ficar na Série C, eu acredito! Vida de torcedor não é fácil, principalmente quando o time está prestes a cair da terceira para a quarta divisão. Então, é essa a situação dos torcedores fiéis do Gama. Vai melhorar, que ano que vem as coisas melhorem, que ano que vem o Gama vai montar um time competitivo. E assim, que não desça para a Série D, né? E se descer, a gente vai estar aqui apoiando do mesmo jeito, né? A situação do Gama está ruim, mas eu confio nos jogadores, na diretoria, e o Gama vai dar a volta por cima. A torcida vai comparecer aí no próximo jogo, para dar total apoio, os 90 minutos. E com fé em Deus, a gente vai conseguir permanecer na Série C. E se Deus quiser, com um bom planejamento para o ano que vem, ganhar o candangão e subir, ter o acesso para a Série B. Neste próximo domingo, o time do Periquito entra em campo, contra o atual líder da Série C, o América Mineiro. E os torcedores prometem entrar junto. Além do seu lugar de origem, as arquibancadas, eles estarão dando uma força no meio do campo, no gol e até no banco de reservas. Gama! Tudo para não ver o time cair para a recém-criada Série D. Na atual situação, a receita agora é só jogar com raça mesmo, se dedicar bastante aos jogadores em campo, correndo os 90 minutos. É a raça mesmo, porque no momento não tem mais nenhum planejamento que funcione, que é o que deveria ser feito no início do ano. É hora de vestir a camisa. Logo ao lado do estádio, onde o carro de som convoca os torcedores a comparecerem ao jogo, um grupo de garotos treina e analisa por que o time da cidade chegou nesta situação. Raça, força de vontade e habilidade. Isso que o Gama precisa para ganhar e não sair da terceira ano. Trabalhar vem a bola, o time jogar coletivo e ter uma boa expectativa de jogo, para ter um bom placar e garantir a vitória. No centro de treinamento, onde os jogadores se preparam para a partida decisiva, o diretor de futebol explica os descaminhos que levaram o time a uma campanha desastrosa na Série C. No início do ano, nós tínhamos apenas seis jogadores, quando assumimos, em dezembro. Tivemos que remontar todo o elenco, veio o problema financeiro, faltou dinheiro, jogadores queriam ir embora, não conseguimos manter aquele time do primeiro semestre, porque a ideia era segurar aquele time e repor cinco ou seis peças que não corresponderam. Só que não foi possível, não tínhamos dinheiro, veio o Pedrinho Rocha, indicou jogadores que realmente não deram certo, essa é a verdade. Tivemos uma remontagem do elenco com o Geldini, que era um treinador de consenso. Infelizmente, não deu liga, pelo menos nesses jogos da Série C, esses seis jogos, tivemos quatro derrotas e ficamos nessa situação. A musa do time não quer saber de derrota. Assim como os outros torcedores, para ela, só a vitória interessa. Gente, essa camisa aqui tem muita história, tem muita glória, tem muita vitória. Vamos honrar ela, gente, vamos lá, vamos lá, porque quando vocês vestem ela, vocês são reis. Vamos lá, Gamão, vamos lá, eu confio em vocês. Tenho nem palavras para falar o que eu sinto pelo Gama. Como é grande o meu amor por você. Como é grande o que eu sinto pelo Gama. Quero que eu sinto pelo Gama. Então vai falar o que eu sinto pelo Gama. Como é grande o que eu sinto pelo Gama. Obrigado.